Como ser uma bênção? Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 e versículo de número 2. Todos nós queremos ser uma bênção. Todos nós queremos ser bênção. Quem não quer ser abençoado? Quem não quer viver bênçãos na sua vida? Só que o detalhe é, o que fazer para ser uma bênção? Como nós podemos ser uma bênção? Quais as atitudes? Quais as decisões? Quais os princípios que precisamos seguir para sermos uma bênção? Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 2 diz assim, é uma palavra muito forte. Repara uma coisa, a palavra bênção no grego e no hebraico, no original da Bíblia, significa poder para ser próspero e produzir frutos. A palavra bênção no grego e no hebraico significa poder para ser próspero e produzir frutos. Agora, a palavra bênção, trazendo para a nossa linguagem atual, significa favor divino em meio de felicidade. Então, quando você se torna uma bênção, você alcança um favor de Deus. E quando você se torna uma bênção, você se torna um caminho de felicidade para outras pessoas. Nós não nos tornamos uma bênção para nós mesmos. Nós nos tornamos uma bênção para ser um caminho de felicidade para quem caminha conosco. Agora, aqui Deus está dizendo para Abraão e para nós, você será a favor divino e meio de felicidade. Para ser bênção depende de duas coisas. Duas coisas somente. Primeiro, das suas atitudes e segundo, da ação de Deus. Primeiro, vamos falar sobre as suas atitudes para você ser uma bênção. Atitudes que dependiam de Abraão. Deus falou para ele, sai da tua terra. Então, era uma decisão de Abraão. Era Abraão que tinha que sair. Era Abraão que tinha que fazer. Era Abraão que precisava de ir. A primeira coisa que é ser bênção, obedeça. Sem obedecer a Deus, não seremos bênção. Precisamos submeter a Deus sem questionar as suas ordens. Hebreus, capítulo 11, versículo 8. A Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde estava indo. Mas ele foi porque Deus mandou. Olha que coisa forte. É não saber para onde vai. Mas eu estou indo porque Deus me mandou. Estou debaixo de uma direção dele. João, capítulo 6, verso 38. Jesus disse assim. Eu desci do céu para cumprir a vontade do meu Pai aqui na terra. O que significa isso? Obediência. João, capítulo 15, verso 14. Jesus disse. Vocês só serão meus amigos se vocês obedecerem à ordem do meu Pai. 1ª de João, capítulo 2, versículo 4, diz. Aquele que diz ser de Deus, mas não obedece, é mentiroso e está faltando com a verdade. Quer ser uma bênção? Obedeça. Quer ser abençoado? Obedeça. Quer alcançar favor divino? Obedeça. Quer ser um canal de felicidade? Obedeça. Segunda atitude nossa, para nós sermos uma bênção. Deus falou, sai desse lugar de conforto, segurança. Deixe as suas prioridades e atenda as minhas prioridades. Segunda atitude, priorizar Deus na sua vida. Se eu não priorizar Deus, se Deus não for prioridade, eu não alcançarei favor divino e eu não serei canal de felicidade para as pessoas. Deus tem que ser prioridade. O primeiro lugar do meu coração tem que ser de Deus. Não é do marido, não é da esposa, não é do filho, não é do amigo, não é do pai, não é da mãe, é de Deus. Você tem que amar a todos, mas Deus é em primeiro lugar. Tem namorado que chora quando a namorada não liga para ele ou o abandona. Mas eu tenho que chorar é quando estou distante de Deus. Deus tem que ser prioridade na minha vida. Terceira atitude que Deus falou para Abraão tomar. Ele está falando para nós. Ele disse assim, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Ou seja, você vai ter que estar no centro da minha vontade, Abraão. Estar no centro da vontade de Deus é atitude minha. É atitude sua, é atitude nossa. A vontade de Deus tem três dimensões. Primeira dimensão, a geral. Está lá em 1 Timóteo 2, versículo 4. Que Deus disse assim, E que todos possam ser salvos. Essa é a minha vontade. Deus tem uma vontade geral. Que toda a humanidade aceite Jesus e toda a humanidade seja salva. Segunda vontade de Deus, a restrita. Que é só para o povo dele. 1 Tessalonicenses 4, versículo de número 3. Que está escrito. E que todo o meu povo busque a santificação. Olha que coisa forte. Para o povo em geral, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Para o povo de Deus, a vontade dele é que a gente busca a santificação. Aí existe a terceira vontade de Deus, que é a vontade pessoal. Está lá em Salmos, capítulo 17, versículo 18. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ele não está dizendo o pensamento para a humanidade. O pensamento para o governador Valadar. Ele está dizendo o pensamento a teu respeito. Portanto, aquilo que Deus quer fazer com você, por você, através de você. O que Deus tinha para fazer em Abraão, ele não fez na vida de Davi. O que Deus tinha que fazer em Davi, ele não fez em Josué. Então, Deus tem uma vontade para fazer na tua vida. Mas essa vontade só vai acontecer se os teus pensamentos estão alinhados com os pensamentos de Deus. Se os teus propósitos estão alinhados com os propósitos de Deus. É viver na intensidade de estar no centro da vontade de Deus. Atos 16, 6. Isso é tão forte. A Bíblia diz que Paulo queria pregar o Evangelho na Ásia. E Deus falou para ele, nada disso. Você vai para a Europa. Mas espera aí. Eu posso pregar o Evangelho de maneira errada? Sim. Como assim, pastor? Até algo que seja reino de Deus, pode não ser a vontade de Deus. Como assim, pastor? Eu prego no Brasil inteiro. Mas eu nunca vou para uma igreja pregar sem comunicar o meu pastor. Eu falo, pastor, eu estou indo em tal lugar pregar, tenha a sua bênção. Porque eu não quero sair pregando daqui, pregando dali, mas fazendo a obra de Deus de maneira errada. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Domingo, retrasado, foi Santa Ceia. E eu mando mensagem para todo mundo da igreja. O pessoal aqui organiza isso da igreja, perguntando, e a ceia? Você vem com o horário? Aí uma irmã falou, eu não fui na ceia não. É porque eu fui numa igreja aqui perto de casa. Eu fui, liguei para ela e falei, se num domingo de Santa Ceia, você acha justo eu não vir na minha igreja? Você acha correto eu faltar da minha igreja? Você acha justo? Se eu fizer isso, eu estou sendo injusto. Por quê? Porque eu vou estar em uma outra igreja, que é casa de Deus, mas eu vou estar fazendo a obra de maneira errada. Você tem igreja, você tem pastor, você tem cobertura espiritual. É correto no dia da ceia você ir em outra igreja? Ela falou, não pastor, o senhor está certo. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo a obra de Deus, está indo no reino de Deus, mas está fazendo de maneira errada. Está na Bíblia. Paulo queria ir para a Ásia, mas Deus queria que ele fosse para a Europa. No centro da vontade de Deus, você encontra a paz. Mas fora do centro da vontade de Deus, é só tempestade. É só guerra. Por isso que você vê tanto crente atribulado, tanto crente que só vive tribulação, prova, tristeza, dor. Mas se você está no centro da vontade de Deus, vai vir guerra, vai vir tempestade. Mas você vai conseguir, em Deus, acalmar aquilo. Então, primeiro ponto. Para eu ser uma bênção, eu preciso ter três atitudes. Repete comigo. Obedecer. Priorizar Deus. Priorizar Deus. Está no centro da vontade de Deus. Está no centro da vontade de Deus. Agora, aí vem, em segundo ponto, a ação de Deus na minha vida. Porque você é uma bênção, porque Deus age na sua vida. Deus, ele traz uma revelação. Primeira coisa que Deus faz. Você vê que Deus traz uma revelação para Abraão, dizendo, Abraão, fartiei uma grande nação. Ou seja, tem revelação de Deus para a sua vida. Tem direção de Deus para a sua vida. Segundo, Deus age por nós. Gênesis capítulo 39, versículo 23, diz assim, E o carcereiro esqueceu de José, mas Deus estava com José e abençoava tudo que ele fazia. Querido, Deus está contigo. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 18. Está escrito assim, isso Davi não era rei, Davi não tinha ainda lutado contra Golias, Davi estava no anonimato. E está escrito assim, eu conheço um homem, um jovem, um mancebo, um garoto, que é sisudo em palavras, que toca bem, de boa aparência. Aí vem fechando o texto, dizendo, e o Senhor era com ele. Davi, você hoje pode não ser um rei. Você hoje pode não ser um derrubador gigante. Mas se o Senhor está contigo, se prepare. Golias cai e o trono chega na sua vida. Terceiro, você quer ser uma bênção? Como é que Deus vai agir na sua vida? Segunda, Deus, quando ele quer abençoar alguém, ele concede até aquilo que você não espera. A Bíblia diz que Abimelec deu crias para Abraão. Abraão não pediu crias para Abimelec. Se prepare, Deus vai conceder coisas que você nem pediu para ele. Segundo, ele restituiu aquilo que pertencia a Abraão. Eu não sei que você perdeu alguma coisa, mas eu sei que haverá a restituição de Deus. Terceiro, ele opera milagres em favor da pessoa. Sara era estéreo. Abraão e Sara não podiam ter Isaac, mas o sonho deles era Isaac. Sara não ovulava mais. Mas o que Deus fez? Deus operou o milagre. Se prepare, você é uma bênção, sabe por quê? Porque Deus faz milagre na tua vida. E para encerrar, como que você pode ser uma bênção? Sabe como? Orando pelas autoridades. Você tem um poder de oração. Ore pelo presidente, ore pelo governador, ore pelos prefeitos, ore pelos vereadores. Segundo, quando cumprimos nossa cidadania, Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 7. O apóstolo Paulo diz, quem tributa, tributo, quem honra, honra. Eu tenho que cumprir o meu papel de cidadania. Desempenhe o seu papel, não seja omisso. Ah, pastor, mas eu não gosto de cidadania. Não gosta não? Então tá bom. Quando você estiver desempregado, você não pode correr atrás do seguro-desemprego, porque isso é cidadania. Quando você for lesado, você não pode ir na justiça, porque isso é cidadania. Quando você quiser aposentar, você tá proibido de aposentar, porque isso é cidadania. Quando você não quer votar, você não quer cumprir cidadania, porque você não é cidadão aqui da terra, você só é cidadão do céu. Então você não pode ter nenhum benefício aqui da terra. Conversa fiada. Porque na hora de aposentar, você quer o INSS. Na hora do seguro-desemprego, você vai lá buscar. Na hora que você é lesado, você quer que a justiça se cumpra. Agora você diz que não quer envolver com cidadania? Você é anjo? Quer ser uma bênção? Exerça o seu papel de cidadão. Terceiro. Como que eu vou ser uma bênção? Segundo Coríntios, capítulo 8, verso 21. Tendo uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens. O apóstolo Paulo disse, e seja fiel a Deus e fiel aos homens. Tem pessoas que devem lá fora e não pagam. Finge de bobo. E o pior é que as pessoas mal caráteram e que não pagam, eles querem dar um que tá certo. Como é que você vai ser uma bênção com o seu nome sujo? Como? Como você vai ser uma bênção? Tem gente cobrando você 80 reais, 100 reais. E você não tem coragem de pagar, você fica dando canseira na pessoa. Como que você vai ser uma bênção assim? Como? Ah, passou, mas a dificuldade tá aí. Tá. Eu também devo. Só que o que eu faço? Quando vai vencer algo que eu não posso pagar no dia 20? No dia 15, eu já peço pra ligar pra pessoa dizendo, vai vencer tal boleta. Eu não tenho condição de pagar dia 20. Hoje é dia 15, não tô ligando de forma antecipada. Você pode parcelar pra mim? No meio dessa crise, ninguém disse não. Todos entenderam. Mas o que é o problema do mau caráter? O negócio vence. Além dele não pagar, o mau caráter não dá satisfação. E não atende a pessoa. Isso é mau caráter. E depois a pessoa cobra de quem? Dos parentes. Do pastor. Das pessoas próximas. Aí o mau caráter ainda vai virar pra mim e vai dizer, mas esse cara não poderia ter cobrado do senhor? Porque ele não fez gíndo com o senhor? Aí eu falo com ele, seu mau caráter. Você fez gíndo com ele? Mas como você é mau caráter e não paga? Ele vem atrás de mim. Quer ser uma bênção? Seja honesto lá fora. Agora tem pessoas que é honesto lá fora. Mas na casa de Deus é desonesto. Só nega dízimo. Na casa de Deus não é fiel. Na casa de Deus não dá oferta liberal como poderia dar. Como eu posso ser bênção? Quando eu ajudo o necessitado. Tiago capítulo 2. A fé sem obras é morta. Como eu posso ser bênção? Quando eu prego o evangelho e cuido de pessoas. Tiago capítulo 5, versículo 20. Aquele que ganha uma alma, multidão de pecados são perdoados. Quando eu ganho alma, o senhor perdoa os meus pecados. Quando eu ganho alma, eu sou uma bênção. Você quer ser bênção? Primeiro Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer conquistar e qualquer coisa. Tudo isso é para a glória de Deus. Quer ser bênção? Quando o que eu sou, quando o que eu tenho e quando o que eu faço. É para a glória de Deus. Hebreus 11, 8. Não é intuição. Abraão, pela fé, saiu e foi para um lugar que ele não sabia onde era. Abraão não foi pela intuição. Não foi porque estava sentindo o coração. Mas ele foi por causa da fé. A fé atrai Deus. Se você crer, você obedece. Se você crer, você prioriza Deus. Se você crer, você anda não sendo a vontade de Deus. Se você crer, você acredita que Deus age por você. Se você crer, você acredita que Deus te abençoa. Se você crer, você acredita que Deus vai trazer uma revelação. Se você crer, você acredita que Deus te engrandece. Se você crer, você acredita que Deus vai agir. Não ande por lógica ou vista Ou não ande por aquilo que você entende Onde Deus está O impossível acontece O sobrenatural acontece Creia Tu serás uma bênção Você não vai ser motivo de vergonha Você não vai ser motivo de maldição Mas você vai ser motivo de bênção Para essa geração É a palavra que eu libero para a sua vida No poder do nome de Jesus Vou orar pela sua vida agora, Pai Abençoa agora transformando todos em uma bênção Que todos possam entender Que para ser uma bênção Precisa da atitude do homem E precisa da ação de Deus Oh meu Deus, a nossa parte que é obedecer A nossa parte que é priorizar o teu reino A nossa parte que é estar no centro da sua vontade Nós vamos fazer Porque nós sabemos que o Senhor fará a sua parte Que é, meu Pai Oh glória Trazer uma revelação Que é, meu Pai Agir em nosso favor Como o Senhor agiu Na vida de Abraão, José e de Davi Que é, meu Pai Nos engrandecer Que é, meu Pai Trazer de volta o que nós perdemos Que é, meu Pai O Senhor fazer mal do que a gente pede E que é, meu Deus O Senhor fazer milagre Oh meu Deus Quando eu sou uma bênção Eu vou exercer o meu papel de cidadão Quando eu sou uma bênção Eu vou ajudar pessoas Quando eu sou uma bênção Eu vou pregar o Evangelho Quando eu sou uma bênção Eu vou entender Que tudo que sou Tudo que tenho Tudo que faço Tudo que eu possuo É para a glória de Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Seja glorificado Através da vida De todos neste momento Que estão sendo ministrados Com essa palavra É o que eu te peço Eu te agradeço Em nome de Jesus Amém Eu profetizo Você é uma bênção Você é uma bênção No nome de Jesus Adeus a honra Adeus a glória E adeus o louvor Obrigado 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 Obrigado